Criminosos invadiram a loja de joias da influenciadora digital Chantal Verdelho. Eles levaram cerca de 2 milhões de reais em peças. O roubo foi na madrugada desta segunda-feira na Zona Oeste da capital paulista. As imagens do circuito interno mostram a ação dos bandidos. Eles usaram lanternas e mantas para proteger o rosto. Eles entraram por uma janela que a gente tinha desativado, né? Então a gente montou uma parede de madeira na frente dela. Ela não existia mais, inclusive era a única janela sem grade da casa inteira. Porque a gente esqueceu que ela existia porque a gente desativou ela. Os ladrões levaram tudo o que tinha no cofre, cerca de 1.700 joias, no valor de 2 milhões de reais. Era o maior estoque da loja, que se preparava para abrir uma nova unidade num shopping, além das vendas para o dia dos namorados. Teve uma sala que eles não entraram. Teve uma sala que é a nossa loja, que é onde os clientes vão para escolher e tal, que é onde fica todo o mostruário. Então nessa sala eles não entraram. E nas joias que já tinham sido compradas, até dá para ver no vídeo, elas estavam num lugar em cima do cofre. Eles derrubam o cofre para pegar do cofre e ela cai atrás do cofre. Por sorte. Este é o segundo roubo sofrido pela influencer neste ano. Em janeiro, a empresária teve a casa invadida, mas preferiu não falar sobre o assunto por medo. Desta vez, ela resolveu divulgar o crime para tentar recuperar as joias roubadas. Eu estou focada em resolver, em tentar encontrar, porque existe essa chance, existe essa esperança para a gente. A gente foi numa delegacia, inclusive, que o delegado falou que tem uma taxa alta de conseguir resolver. Então a gente está com muita esperança de achar.